Catarina sabia exatamente o que ia fazer e estava tranquila. Tomar vacina. E como é que essa vacina vai ser? Gotinha. Duas gotinhas contra a poliomielite e pronto. É gostosa? Sim. A vacina da polio é feita por via oral, pela boca, então é bem tranquilo de trazer a criançada para tomar. A vacina, que é até o momento lúdico para as crianças de 1 a menores de 5 anos, não dói nada, garante uma vida sem comprometimento e já foi tomada pela maioria dos pais. No entanto, passou a ser ignorada por muitos deles. Goiás, que deveria ter 95% de imunizados, conseguiu só 38% até agora. Por isso, a campanha foi prorrogada. Em Goiás, a campanha é prorrogada até o dia 8 de outubro, sendo o segundo dia D, no dia 8, o último dia da campanha de vacinação contra a polio e a multivacinação. Justamente para que alcancemos a cobertura mínima recomendada pelo Ministério da Saúde, para não termos o risco de ter doenças, já inclusive enradicadas com a polio, retornando ao nosso estado. A poliomielite ou paralisia infantil deixa sequelas como o pé torto, o crescimento diferentes das pernas, a criança pode ficar sem andar e inclusive morrer. No Brasil, graças a uma boa cobertura vacinal, a doença deixou de existir há mais de 30 anos, mas agora ela pode voltar. Um exemplo disso aconteceu nos Estados Unidos. A situação era confortável e agora já tem pelo menos um caso notificado. A campanha, chamada Xododói, contempla também a atualização do cartão de vacinas e as doses em atraso podem ser tomadas juntas. Gisele mantém a Helena com a imunização em dia e ela está sempre saudável. Todas as vacinas em dia, inclusive essa de hoje é da campanha, porque do cartão mesmo estão todas em dia. Tchau.